Esse aqui é meu amigo Vilar, o dono do passeio. Pra onde a gente vai, Vilar? Estamos indo para São Pedro da Cipa, cidadão. Fazer o que nessa maravilha de megalópole? É o seguinte, os que estão vendo lá tem uma parreira imensa. Uma só parreira? Uma parreira imensa. Uma parreira imensa. Uma parreira imensa. Uma parreira imensa. Um passeio. Aqui é o parreiral. Um passeio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.